A rotina corrida tem feito muita gente que deseja ter no currículo, curso superior, recorrer ao ensino à distância. Tendência que se confirma em números. Em 10 anos, a quantidade de alunos matriculados nessa modalidade quase que dobrou. No Brasil, o lugar de formação dos profissionais já reflete os novos hábitos e as adaptações necessárias às exigências do mercado. Muita gente hoje procura o EAD, não só pelo preço, mas como eles trabalham até tarde. O meu público hoje é a classe C e D, então é o chão de fábrica, a gente vai nas usinas fazer ações que, de repente, o cara, nossa, eu tenho uma oportunidade de estudar, nossa, eu posso dar 100% online, nossa, eu posso dar pelo meu aplicativo no celular, eu posso dar 100% online dentro do computador, na minha casa e venho só fazer prova no polo presencial. E em meio a essas transformações, a educação ganha cada vez mais terreno na plataforma digital. Em cenários como este aqui, é capaz de produzir material de apoio, gravar videoaulas, que podem ser disponibilizadas online para milhares de estudantes cadastrados no ensino à distância. E essa mudança na forma de estudar encontra histórias de pessoas que conseguiram superar as barreiras financeiras, de idade e até de longas distâncias, tudo para dar asas ao sonho do diploma universitário. É o caso do Newton, português, mora em Arasatuba há cinco anos e se formou em duas faculdades, logística e processo de gerenciamentos. Conseguiu conciliar tempo e dinheiro com a modalidade. Na época, sim, eu trabalhava e os horários seriam incompatíveis para eu fazer uma faculdade presencial. E surgiu essa oportunidade, eu vi uma publicidade no meio de comunicação social, na internet, agora não recordo, e inscrevi-me e achei interessante a oferta. Nesse modelo, o conhecimento pode ser obtido onde o aluno estiver, com apoio de metodologia e materiais oferecidos à distância. Ele conta que a única dificuldade nesse modelo de ensino é manter a disciplina. Inicialmente, eu fiquei preocupado com como é que seria, nunca tinha passado por isso, estudar à distância, mas é tudo uma questão de autodisciplina. Quando nós queremos uma coisa, procurar buscar isso. Sala de aula é prática e teoria é à distância. No fim do ano passado, essa foi a ideia do Ministério da Educação, que dobrou o limite para as aulas à distância nos cursos de graduação, de 20% para 40%. É muito mais prático a gente ter esse trabalho, esse estudo 100% online e procurar mostrar para as pessoas que também vale a pena, até porque o diploma é reconhecido totalmente pelo MEC. No país, enquanto as matrículas nos cursos presenciais registraram decréscimo por dois anos seguidos, nas graduações EAD explodiram. Em Aracatuba, por exemplo, esta universidade já responde por mais de um quarto das matrículas da educação superior. São mais de 1.500 alunos matriculados em seis polos da região. Um ponto muito importante hoje, se a gente for mostrar em estatísticas, que hoje seis milhões de alunos fizeram o Enem. Dois milhões procuraram o semipresencial. Quatro milhões estão decidindo procurar o semipresencial. Eles não querem a plataforma presencial diretamente todos os dias assistirem a aula. Eles querem vir no semipresencial. A previsão é de que, em 2023, a formação online tenha mais alunos do que em sala de aula. A médio prazo, a estimativa é de que os alunos com mais dificuldade financeira migrem para o EAD, principalmente se o cenário do financiamento estudantil não mudar e permaneçam em sala de aula convencional quem tiver mais tempo e recursos.